Eu vou dizer, então eu direi, então eu direi Oh, oh, ah, se eu mais, e eu passarei o lar do meu sangue em sua presença Então eu direi, então eu direi Oh, oh, ah, se eu mais, e eu passarei o lar do meu sangue em sua presença Então eu direi, então eu direi, então eu direi A presença do rei, eu danço por esse espaço. Eu trigo de jubilão, por esse eu brilho, a presença do rei. Eu falo por esse eu palco, a presença do rei. O Senhor!